A Fundação Marron suspendeu todas as atividades durante o estado de emergência. O estabelecimento disponibiliza formações de línguas e de informática. A Fundação Marron suspendeu as atividades desde o início da crise sanitária em março do ano passado. O encerramento total, segundo o responsável do organismo, visa contribuir para o reforço da prevenção da Covid-19 no país. Durante o estado de atividade marrom, o estado de emergência não impede. Desde 2020, todas as atividades foram suspensas. Outras grandes organizações da sociedade civil também sofreram. Os cursos de português, inglês e de condução só podem começar depois do fim do estado de emergência. As formações têm uma duração de três meses. Os formandos têm, posteriormente, oportunidade de proceder aos estágios em várias instituições públicas e privadas. Muitos formandos trabalharam já em algumas empresas públicas e privadas. Em 2019, foi dado o curso de condução a 50 pessoas e estes estão a trabalhar na Austrália. Os alunos têm três meses de formação e dois meses de estágio. O Centro de Formação nasceu em 2017, antes da situação pandêmica, recebeu anualmente mais de 2 mil pessoas. Verónica Barros e Agostinho Neno, na reportagem.